Música Artes marciais para combater a violência doméstica e o feminicídio Tu vai quebrar essa força pegando a tua mão com a outra e puxando de volta Quando há um contato corpo a corpo, a mulher pode se dirigir em direção aos olhos do oponente Os dois polegares da mulher, ela pode pressionar os olhos do oponente No caso de uma situação bem vulnerável que ela já está ao solo Esta aula de defesa pessoal para mulheres vítimas de violência Foi dada no lançamento da campanha Todos por Elas Uma parceria do Poder Judiciário com a Federação Gaúcha de Artes Marciais Mistas Ao invés de homens agressores, a iniciativa incentiva a atitude do homem que ajuda a defender da agressão O lema é, quem luta não briga, somos da paz Dizer que não, que às vezes o homem que luta, que busca as artes marciais Como se fosse futebol ou basquete É um homem que também tem disciplina, tem respeito Tem a questão do equilíbrio físico, equilíbrio mental E que esse homem pode se unir a nós nesse combate da violência doméstica A taxa de feminicídios no Brasil é a quinta maior do mundo São assassinadas em média 13 mulheres por dia no país Para evitar que as agressões domésticas acabem em tragédia É importante não ter medo de denunciar Maria Clara aguentou dois anos calada Tomou coragem para buscar ajuda e as medidas protetivas da lei Maria da Penha Quando percebeu o quanto a violência também prejudicava os filhos O meu marido começou a beber e começou a chegar em casa violento E bater, bater e ser agressivo, né Daí eu fui pedir para ele ir embora, ele não quis Daí eu fui na delegacia, fiz uma ocorrência Qual foi a gota d'água para que você buscasse ajuda? Foi quando a minha filha estava estudando no colégio Que ela perdeu o ano, ela rodou por motivos psicológicos da violência dentro de casa Denuncie, denuncie e procure ajuda Não deixe a violência de tomada conta Denúncias de violência contra as mulheres podem ser feitas pelo telefone 180 O sol vai brilhar em todo o Rio Grande do Sul nesta sexta-feira Com a subida das temperaturas, a tarde será mais quente quando comparada aos dias anteriores As máximas mais altas devem ocorrer nas regiões oeste e noroeste do estado Na capital, num bonito dia de primavera, mínima de 14 e máxima de 30 graus Em Itaqui, na fronteira oeste, os termômetros vão marcar entre 13 e 32 graus Já em Faxinal do Suturno, na região central, a mínima foi de 14 e a máxima irá alcançar os 33 graus Quando vem o décimo terceiro, já tem destino certo? Já tem destino certo, pagar o IPVA do carro Como é que tu pretende gastar o décimo terceiro? Pagando conta Qual o salário? Vou pagar o meu IPVA, tenho que renovar minha carteira de habilitação, que vence agora em dezembro Ele vai praticamente tudo bem São as contas ainda que estão atrasadas, né? Felizmente, a gente chega no fim do ano e sempre tem aquelas contas Aí vou pagar o décimo terceiro e o que sobrar para aquela festinha de Natal e primeiro do ano com a família Não sei, mas não é dar presente para os outros Vou pagar as contas, tem várias coisas para fazer A Confederação Nacional dos Dirigentes Logistas e o Serviço de Proteção ao Crédito Decidiu colocar em números esta situação Afinal de contas, o que os brasileiros farão com o salário extra deste ano? A pesquisa que trouxe boas notícias para os lojistas Apontou que, em comparação com 2018, subiu de 23 para 32% O percentual de trabalhadores que usarão parte ou totalidade do décimo terceiro para a compra de presentes 24% tem intenção de poupar ou fazer algum investimento 22% gastarão nas festas de Natal e Ano Novo Fazendo contraponto com os cachoeirenses, na região central do Rio Grande do Sul O pagamento de dívidas em atraso é preocupação de apenas 15% dos brasileiros pesquisados 14% farão alguma viagem E mesmo que os números apontem otimismo por parte dos brasileiros Quem convive e conhece o sobe e desce da economia Alerta e aponta qual deve ser o destino e a forma certa de utilização deste reforço no orçamento Liquida a dívida que tiver, cartão de crédito em primeiro lugar, zera Se tiver outras dívidas com juros superiores aos valores da taxa Selic, vai lá, liquida Se quer fazer uma compra de presentes, compra De preferência à vista, porque tem o dinheiro, exige o pagamento Quanto deve ter desconto? Se dão 5% de desconto, é importante Pega à vista Se não dão à vista e pelo mesmo valor, querem vender em 10 vezes Desde que você depois também cumpra e não só olha o valor da prestação Que tem muitas pessoas que fazem compras no Natal e olha só o valor da prestação Aí compra 50 reais aqui, 30 lá, 40 lá, no outro 100 Quando vê, está todo o salário comprometido e aí se aperta Aí nós temos um ano de aperto Então é bom também provisionar A sobra, que se sobrar, guarde Outro dado revelado pela pesquisa do SPC Brasil É que os brasileiros não se contentam somente com o 13º salário Para os extras de final de ano 52% dos trabalhadores fazem bicos Ou buscam outras atividades para ganhar mais dinheiro A sexta-feira de descontos e o centro da capital ficou ainda mais movimentado Esta loja abriu à meia-noite e o vai e vem de clientes ainda é grande Elaine saiu cheia de sacolas com compras variadas Valeu a pena, comprei leite, comprei flalda, comprei shampoo e comprei um forno Assim, foi ótima a compra Tem loja prometendo até 70% de desconto De acordo com pesquisa da Câmara dos Dirigentes Logistas Os itens mais procurados durante a promoção são smartphones, eletrodomésticos, roupas e televisões Paulo gostou do preço e fechou o negócio Eu já levei uma televisão e agora estou levando o celular E aí minha esposa depois vai dar uma passadinha aqui Depois vai dar mais uma olhadinha para aproveitar os preços Então está valendo a pena para você Está, está valendo a pena Fabiana seguiu uma dica importante Acompanhou o valor da televisão que ela queria antes da promoção Já vinha pesquisando, olhando no site Já mais ou menos uns 20 dias antes Eu já estava pesquisando para ver se realmente ia entrar o desconto ok Os descontos estão entrando, não são, como eu te falei Marcas muito famosas nem tanto Mas as marcas menos conhecidas estão um desconto bem bom mesmo, realmente Uma data muito forte no nosso calendário mesmo Se tornou o nosso segundo, se não até o nosso primeiro Natal Pela expectativa gerada durante todo o ano Eu acho que a Black, ano a ano, ela vai se fortalecendo Principalmente pela ver a cidade Fazer uma propaganda verdadeira E aí o cliente chegar e encontrar esse produto na loja A proximidade com o Natal faz com que a Black Friday Seja a época perfeita para antecipar as compras Mas o consumidor precisa ficar atento Nem todas as ofertas são tão vantajosas E mais, quem decidir comprar pela internet Precisa redobrar os cuidados Graciela até pesquisou pelo site Mas comprou vários produtos na loja mesmo Não, não compro nada em site Eu venho direto na loja que eu acho mais seguro É sempre importante a gente poder olhar A avaliação do site O que outros consumidores falaram sobre o site Se é o site confiável, se de repente ele não é uma cópia Porque tem sites que são sites hackeados Para tentar te induzir em erro e coletar teus dados Então geralmente ler as letras pequenas Ler prazo de entrega Cuidar com os dados bancários é o básico O que tem que fazer é para ter segurança nas compras Que forem feitas à distância na internet Seja online ou presencial Se o produto apresentar qualquer problema Busque seus direitos Tu tem o direito de arrependimento Se tu comprares um produto À distância, pela internet, por telefone, por catálogo Tu vai ter os sete dias para se arrepender E diferentemente disso Se tu comprar o produto na loja Tu vai ter sim a oportunidade de substituir Desde que tenha um defeito E esse defeito não seja reparado no prazo legal Então, mas comprando pela internet Mesmo que a loja diga que não tem troca Que não tem substituição Tu és amparado pelo Código de Defesa e Proteção ao Consumidor Música 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 Legenda Adriana Zanotto